que nós iremos trazer aqui, né, você que está precisando fazer uma grana extra, nós iremos traçar um caminho aqui importante para vocês chegarem nesse objetivo, né, mas antes de explicarmos um pouquinho mais sobre isso, como que vai funcionar, qual que é a ideia, quero deixar aí para o Dr. Roberto trazer as saudações para os seus seguidores que estão assistindo, quem está assistindo aqui no canal tem direito, vai deixando o joinha aí, tá bom? Deixa o like, vai compartilhando com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá bom? E coloque aqui embaixo, enquanto nós vamos interagindo aqui, o que você mais sabe fazer de melhor? Vai colocando no chat e também aqui nos comentários. Dr. Roberto, com você. Olá, Matheus, tudo bem? Está me ouvindo bem aí? Todo mundo me ouvindo bem? Tá? Vou até abrir o retorno aqui no celular para eu poder ver se está certinho, mas a princípio sim, estamos te ouvindo bem. Legal, sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alberto Conceição, estamos iniciando uma live hoje, uma live diferente, porque nós sentimos realmente a necessidade, Matheus, de ajudar todos os nossos seguidores com esse mega treinamento, nós vamos explicar aqui como que a pessoa pode fazer para faturar aí, ter uma renda extra do absoluto zero, com 12 maneiras, e faturar aí mil reais em 10 dias, e nós vamos mostrar que realmente é possível. Matheus, eu vou pedir um favor para os meus inscritos aqui, para os seus também, porque eu acho que o YouTube nos penalizou hoje, né? Não quer ser nosso amigo hoje, e não está compartilhando a nossa live, não está notificando o nosso pessoal, pelo menos o meu pessoal aqui, o YouTube não está notificando, então eu vou pedir um favor para você, meninas, meninos, é hora de a gente se unir agora, então aqui embaixo tem uma setinha para você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Quero contar com você, nesse compartilhamento, aqui embaixo tem uma setinha, compartilhe, mande para as pessoas, porque neste momento o YouTube não está notificando. Doutor Matheus, é contigo, e como que está o pessoal do seu canal aí? O YouTube notificou? O pessoal aqui deu uma notificada. O pessoal aqui no meu canal deu uma notificada, né? Notificou, notificou, assim, algumas pessoas, estamos com algumas pessoas online já, mas devem estar finalizando as notificações, estamos com quase 200 pessoas, tem aqui a Renata, a Fábio, sou fã de vocês, a Lady Nalva, a Bebezinha, quero garantir minha renda extra, né? Sandra, Cristina, Márcia, Eliene, Luiz, Carlos, tem bastante gente aqui, né? Tem a Priscila, a Érica, enfim, muita gente, até falando aqui, ó, me ensina aí, ensina aí para a gente, vou trazer todas as informações para vocês aqui, mas tem muitas pessoas chegando ainda aqui, o YouTube demora para notificar, né? Mas a galera está chegando aqui já. Então vamos lá, doutor Matheus, mas me fala aí, fala para o pessoal como que essa história, como surgiu essa história dessas 12 maneiras de fazer mil reais em 10... Pois é, né? Vamos lá, então. Pessoal, olha só, você que está me acompanhando no canal Tem Direito, você que está acompanhando o doutor Roberto Conceição, nós estamos aqui na plataforma do YouTube já há muitos anos, né? Para lá de 5, 6 anos ativamente no YouTube, trazendo diversos conteúdos. Nós tínhamos aqui cursos para concursos públicos, né? E depois veio questões sociais, direito dos trabalhadores, né? Então nós sempre estivemos muito ativos aqui na plataforma do YouTube. E claro, muitos de vocês nos acompanham há anos, não é mesmo? E aí com a ideia de nós ajudarmos a população brasileira, nós começamos a trazer notícias, informações de utilidade pública, começamos a trazer aqui direitos dos trabalhadores, direitos dos beneficiários da NSS, enfim, notícias de modo geral, de política também. E aí o que começou a acontecer? A gente começou a perceber que os benefícios do governo federal já não estavam sendo tão suficientes assim para a população brasileira. Então o poder de compra da população brasileira foi se esvaindo, sobretudo nessa época de pandemia, né? O poder de compra perdeu-se demais e tudo começou a aumentar muito. Então com a ideia de nós ajudarmos ainda mais a população brasileira, os nossos seguidores, nós decidimos começar a trazer informações e notícias que pudessem de alguma forma agregar, né? Para que as pessoas pudessem ter uma renda extra. Mas que tipo de renda extra, né? Renda extra no sentido de você conseguir um empréstimo consignado com o governo, de você, de repente, conseguir um benefício extra que o governo vem oferecer, benefícios estaduais, enfim. Começamos a buscar notícias e informações que pudessem já gerar uma grana extra, um recurso extra para os beneficiários. Tudo começou dessa forma. E aí nós falamos, bom, precisamos também fazer com que essas pessoas não dependam apenas e tão somente de benefícios do governo federal. Então vamos buscar outros recursos para esses beneficiários. Foi aí que nós estartamos aqui a liberação de empréstimo consignado, né? Para pessoas poderem empreender. Foi aí onde nós recebemos aqui informações de pessoas que conseguiam fazer grana extra, jogando através de aplicativo de celular, indicando pessoas para abrir contas em jogos de aplicativos. E aí nós começamos a entender um pouquinho melhor de como funciona esse mercado. E aí, nesse sentido, nós, eu e o doutor Roberto Conceição, nós tivemos a seguinte ideia. Por que não buscarmos aí ajudar as pessoas a empreenderem? A criarem o seu próprio negócio? A alavancarem o seu negócio? E foi aí onde nós tivemos a ideia de criar um curso para ajudar os beneficiários que nos acompanham, vocês seguidores. Doze maneiras de fazer mil reais em dez dias. Porque nós sentimos a necessidade de ajudar as pessoas a empreenderem e não apenas, principalmente, depender de recursos do governo federal. Então, independente de Lula, Bolsonaro ou um ou outro, você precisa criar os seus próprios recursos, porque nenhum nem outro, nós percebemos que nenhum nem outro vai dar aquilo que talvez você precise ou que você necessite. Então, por isso, nós decidimos criar esse curso. E aí, eu quero saber, doutor Roberto Conceição, o que nós temos nesse curso, doutor Roberto? Qual o valor? A gente trazer para o pessoal aí, sobretudo, o que aborda esse curso e você compartilhar um pouquinho também da sua experiência com relação a isso. Matheus, é o seguinte, muitas pessoas, elas estão literalmente no fundo do poço financeiramente. Olha, tem muita gente que não tem condições de se alimentar hoje de uma forma mais digna, de ter aí, comprar suas roupas, comprar produto de higiene pessoal, produto de limpeza, fazer uma cesta básica, passando muita dificuldade. E aí, e também não sabe qual caminho seguir. E quando nós começamos a falar do empréstimo, muitas pessoas falaram assim, ah, eu vou pegar um empréstimo para poder fazer bolo para vender, vou pegar um empréstimo para vender cachorro quente, enfim. E aí, eu comecei a perceber também que as pessoas estão muito afim de trabalhar, estão muito afim de realmente ter uma renda e não ficar na dependência de parentes, de amigos, de benefícios do governo. Essas pessoas precisam de um apoio, precisam de uma força para poder realmente sair da situação em que elas se encontram hoje. E eu sei que tem muita gente que está aqui, a Jéssica dos Santos está dizendo, é verdade. Eu sei que tem muita gente que está nessa situação, e aí nós resolvemos ter, não é um curso, é um treinamento, onde nós vamos pegar você pelas mãos e do absoluto zero te ajudar com 12 maneiras de você fazer mil reais em 10 dias, ou até em menos dias. E aí, nós também resolvemos fazer essa live, porque nós abrimos 100 vagas, porque as pessoas podem ainda, além de fazer o treinamento, ter o acesso ao nosso grupo VIP, onde nós estamos ali presentes, entregando informações, entregando conteúdos. E aí, nós abrimos inicialmente para ajudar 100 pessoas, doutor Matheus, com um valor simbólico. Gente, é um valor assim, simbólico, só para não dizer que é gratuito, para ajudar a pagar a plataforma. Apenas, um valor simbólico. Certamente, valeria aí 200, 300 reais, né? Mas hoje, é 19,90. 19,90. A pessoa paga no Pix, já tem acesso a todo um conteúdo, que daqui a pouco eu vou trazer para vocês aqui, um conteúdo assim, fantástico, que vai com certeza agregar e vai ajudar muitas pessoas. Então, não é nada absurdo, é um valor simbólico para te ajudar realmente a sair da situação que você se encontra hoje. Né, Matheus? Tem muita gente assim, e assim, eu me senti realizado de poder, de certa forma, contribuir junto com você, contribuir e ajudar essas pessoas saírem do zero mesmo e buscar esses recursos. Matheus, e aí as pessoas falam assim, Roberto, você libera mais algumas vagas? Nós liberamos seis vagas. Então, está aqui, gente, olha. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, olha. Acho que não dá, mas tem que estar aparecendo aí, olha. 106 pessoas nós temos no treinamento agora. E aí, muita gente ainda quer... Você abre pelo computador, vê se consegue abrir pelo computador. Ah, é. Então, temos... Para compartilhar. É, vamos... Eu vou compartilhar aqui. E as pessoas pediram para abrir. A Valdivinha está aqui. Boa tarde para você também, Val. Vamos compartilhar, gente. Para mim aqui, o Dr. Matheus, o YouTube não notificou os nossos inscritos. Não é uma pena. Depois a gente vai reprisar aqui. O pessoal vai compartilhando aí. A gente reprisa. Mas antes de você mostrar aí na tela, né? Deixar até minhas considerações aqui, que é, de certa forma, a realização de um sonho para mim também, né? Porque, às vezes, as pessoas podem falar, pô, mas advogado vendendo curso de como ganhar dinheiro, né? E eu deixei claro isso para o pessoal, né? Eu estou aqui, nesse momento, né? Estou trabalhando aqui no escritório. Estou na situação advogado. Mas o que eu faço não necessariamente me define ou define você, Dr. Roberto. Nós estamos fazendo várias coisas. Então, uma hora eu sou advogado, outra hora eu sou baterista na igreja, eu sigo, uma hora eu sou filho, outra hora eu sou o Matheus, fora desse terno paletó e gravata, e camisa e gravata. E eu percebi que havia uma necessidade de ajudar as pessoas, né? Então, assim, eu e Dr. Roberto não dependemos, não é menosprezando ninguém, nada disso, nem a gente sendo ganancioso ou qualquer tipo de coisa que você venha a pensar, orgulhoso de falar, ó, a gente não depende desse valor. Não é isso. Mas eu quero deixar claro aqui para o pessoal que não é para nós, não é sobre nós. É sobre vocês, porque o curso de R$19,90, pela quantidade de matrícula, vocês vão fazer as contas, vocês vão ver que não é nada absurdo, que não é um recurso que a gente vai levantar para enriquecer, e nem queremos fazer com que você fique rico com isso. Mas nós queremos trazer uma abertura de mentalidade para você, porque, acima de tudo, não é a questão financeira especificamente para nós, mas sim da realização de um sonho. Então, isso, nós resolvemos fazer essa live hoje, até meio surpresa, porque ontem eu fiz o vídeo falando, olha, gente, se encerraram as vagas, não tem mais como, né? Muitas pessoas tiveram dificuldade, Dr. Roberto, de fazer o pagamento, porque você trouxe aí 106, mas nós tivemos praticamente 300, 300 matrículas de pessoas que quiseram aprender 12 maneiras de fazer mil reais em 10 dias. Mas nem todo mundo conseguiu finalizar, seja por alguma dificuldade, nós temos o suporte que vai poder auxiliar vocês, ou vocês podem clicar aqui embaixo no link, depois o Dr. Roberto vai explicar melhor, aqui embaixo no link, para vocês fazerem a matrícula de novo, tentarem pagar, né? E aí ontem foi um estalhaço, um monte de gente nos comentários, mas agora eu quero garantir minha vaga, eu quero garantir minha vaga, como eu faço, é só em março. Então, nós decidimos abrir mais 100 vagas hoje, porque o curso começa, o treinamento, as aulas começam hoje, então, mais 100 vagas aí, então não poderia deixar de passar essa oportunidade, de ajudar essas pessoas que tanto pediram no dia de ontem, e que hoje terão essa oportunidade, doutor. Matheus, e assim, eu vou deixar o link já aqui no meu canal, acredito que o seu também já esteja, o link para a pessoa fazer a matrícula agora. E se a pessoa fazer a matrícula agora, ela vai ter um bônus, que é entrar na nossa sala VIP. Então, ela tem que fazer agora e pagar via Pix, para ela poder ter acesso à nossa sala VIP. Eu vou compartilhar a tela aqui, Matheus, só para dar uma passada com o pessoal, naquilo que realmente é o nosso curso, nosso treinamento aqui, olha. Eu vou colocar a tela inteira aqui, e vou compartilhar, compartilhar com vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Espera um pouquinho, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Com o nosso treinamento. Olha aí. Está aí na tela para vocês. Está conseguindo verificar, doutor Matheus? Estou sim. Olha aqui, 12 maneiras de fazer. Ah, está. Ok, pode ir. 12 maneiras de fazer. Mil reais em 10 dias. Nós temos o módulo inicial de Seja Bem-Vindo. Ok? Que é a nossa saudação inicial. E aqui, logo na segunda aula do Seja Bem-Vindo, já tem o link do WhatsApp. O link do WhatsApp para a pessoa já entrar no grupo, no grupo VIP, quem fizer agora. O segundo, o primeiro módulo, Mudança de Mentalidade. Achei fantástico esse módulo. Olha, Seja Diferenciado, Mudança de Mentalidade, Foco e Disciplina, Quebrando Crenças Limitantes, O Módulo da Procrastinação, Visualizando os Sonhos. Esse módulo é o modo preparatório para as pessoas já irem à luta, já colocar a mão na massa. É mudança de mentalidade para mudar de vida mesmo, para mudar de vida. Sair dessa situação que você está hoje. Depois nós vamos para o módulo 2, saindo do zero e montando o seu primeiro pote de reais. Aqui, olha, começando do zero, seu primeiro pote de reais, colocando a mão na massa, plano de ação para começar a entrar grana imediato, imediatamente, organizando para faturar, principais negociações e grana entrando, primeiras negociações e grana entrando. Como utilizar plataformas, as maiores plataformas da América Latina, OLX, Mercado Livre, inclusive o Facebook. Dá para ganhar dinheiro usando o Facebook. Esses são apenas os dois módulos, mas tem ainda módulo 3, 4, 5, 6, que é surpresa, né, doutor Matheus? Não posso revelar tudo aqui, não. Aqui é só um spoiler de o quão é recheado o nosso treinamento com conteúdo fantástico para ajudar as pessoas, né? E tem muita coisa boa aqui dentro, hein? Tem muita coisa boa aqui dentro. Nós estamos colocando aqui experiência de vida para realmente, de fato, ajudar as pessoas de verdade. Não é historinha, não, viu, Matheus? É para realmente ajudar as pessoas saírem do zero. Sim, e nós, né, acredito que nós, com a estrada que nós temos aí, né, já percorrida, mas você também já tem mais experiência de vida, de idade, vamos dizer assim, mas, né, em termos aqui de plataforma, de forma de ganhar dinheiro, a gente já tem uma certa bagagem, né? Nós somos advogados. Para quem não conhece, nós somos advogados já há alguns anos. Nós temos plataformas aqui de YouTube. Claro, muitos de vocês sabem que uma das nossas fontes de renda é o YouTube, mas nós temos diversas fontes de renda, né, e nós queremos trazer boa parte dessas fontes de renda que nós temos para vocês e trazer outras formas que vocês têm aí de fazer mil reais em 12 dias. Ah, mas qual a garantia, Matheus, que vocês vão me dar, né, que eu vou conseguir fazer mil reais em 10 dias? Você tem 12 maneiras e em cada maneira nós vamos trazer o caso concreto onde você consegue, sim, fazer mil reais em 10 dias. Dá sim. aí no mês você consegue fazer três mil reais. Mas, gente, não pensem assim que é uma promessa mirabolante que vocês vão fazer dinheiro fácil. Não é isso. Tem que trabalhar. Tem que ralar. Dinheiro fácil não existe. Como, por exemplo, Dr. Roberto, a questão da Google Inc, muita gente às vezes questiona, né? Ah, porque é aplicativo de jogo, é isso, é aquilo, ah, eu quero ficar, perdi dinheiro, não sei o que lá. Mas eu deixei claro para vocês que é algo que você tem que fazer diariamente, você tem que entender como é que funciona e já tem gente fazendo um pouquinho de dinheiro por dia. Vocês têm que pensar em 30 dias, gente. E não do dia para a noite vocês quererem fazer algo que a pessoa tem que trabalhar o mês inteiro para conseguir. Não é assim. Então, por isso que nós vamos trazer passo a passo de como vocês podem fazer mil reais em 10 dias. Nós vamos trazer 12 maneiras, mas você pode aplicar isso para tantas outras coisas. Talvez você não se enquadre em alguma dessas maneiras, você não tenha aptidão para isso, mas no decorrer do nosso curso, do nosso treinamento, nós vamos identificar isso. Talvez nós iremos trazer em uma segunda oportunidade, na segunda turma, mais maneiras de você fazer e agregar mais conhecimento para vocês aí. O link está aqui embaixo, doutor Matheus. Quem fizer agora... O link está embaixo na descrição. 19h30. Tem gente que paga no boleto. Tem gente que quer pagar no cartão, paga no cartão em 4x de 5 reais. Muito baratinho, né, gente? Os últimos vagas. Eu quero mandar um alô aqui, pessoal, que desde ontem já fez a matrícula, inclusive já está assistindo as aulas. A Marta Suellen, Bernivane, a Joana, Jana Cleide, Jennifer Carolina, Gianni Vicente, Sabrina, Lucimara, deixa eu ver para a próxima página aqui. Quantas pessoas essa semana já fez a matrícula, já começou a estudar com a gente? Sabrina Cristina, Lucimara, Jéssica Gonçalves, Isa Carla, Alessandro, Adrielma, Diva Nildo, Tamires, Thaís, Joyce Mara, Dalva Correio, muita gente aqui. São, inclusive, os nossos seguidores também, né, doutor Matheus? Os nossos seguidores. Sim, muitos seguidores. Cobravam muito da gente. Doracy, Dineuza, Jaqueline, Rosiane, Rebeca, Juliane, Maria Lúcia, Johanna, Ângela Maria, Gilmar. Eu não vou trazer aqui, a lista é grande, né? Muita gente, né? As pessoas estão aí fazendo as suas matrículas, plataforma já tem treinamento lá, a pessoa já compra, já acessa, já começa a usar, e já pode entrar no link do grupo VIP. Deixa eu só responder algumas dúvidas aqui, doutor, da Leica Mentes. Como faço esse curso, esse treinamento? Precisa ter estudos? Leica, não precisa ter estudos, tá bom? Não precisa ter estudos. você vai entrar nesse treinamento e você vai aprender a fazer, você vai aprender 12 maneiras de fazer mil reais em 10 dias. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, sem ter necessariamente um estudo, um curso, uma faculdade, não necessariamente, tá bom? Não necessariamente. Tem mais uma pergunta aqui, Maria da Conceição, Matheus, boa tarde. É Conceição de São Mateus, Espírito Santo. Eu tenho acompanhado você em quatro anos. Quero aprender. Maria da Conceição, você pode adquirir o treinamento, o curso está aqui na descrição, o link, e também no primeiro comentário fixado no topo. Ó, Danila Mota, boa tarde, eu acabei de fazer o pagamento via Pix. Olha aí, já tem gente fazendo matrícula. A Danila Mota já fez via Pix. Isso aí, via Pix, gente, deixa eu explicar para vocês aqui. Via Pix, você vai fazer o Pix. Quando você for fazer a matrícula, você vai escolher a opção boleto, você vai gerar o boleto e vai pagar. Cartão de crédito, você vai colocar os dados do cartão. E se for via Pix, você vai clicar em Pix e vai vir um QR Code. Você pega esse QR Code, você vai colar aí no seu banco, você já deve saber transferência, você já deve saber fazer transferências via Pix. Quando você faz a transferência, é em menos de dois minutos. Em menos de dois minutos, já é aprovado e vai aparecer para você lá, acessar o meu produto. No botãozinho verde, acessar o meu produto. Quando você clicar em acessar o meu produto, você vai criar uma senha, você vai acessar com o seu e-mail, você vai criar uma senha e pronto. Em menos de três minutos, você já está na plataforma assistindo as aulas. Então, para você, Danilo, eu coloco aqui, boa tarde, eu vou fazer o pagamento via Pix. Já está liberado para você, tá bom? Já está liberado para você. Branca, cheguei agora. É sobre jogo? Branca, não é sobre jogo, tá? Existem formas de você fazer grana extra jogando. Mas nesse treinamento que nós iremos fornecer, nós vamos mostrar 12 maneiras de você fazer grana extra. Claro que nós não vamos entregar todas aqui, né? Mas, por exemplo, o YouTube é uma forma que você tem que fazer grana extra, redes sociais, né? E tem outras diversas formas que você tem como fazer grana extra e que talvez você nem saiba, tá bom? Então, o link está na descrição. Deixa eu já falar aqui, ó. Tem gente que acabou de fazer a matrícula aqui. Eu preciso compartilhar o nome dessas pessoas. Seja bem-vinda, Lucélia Veríssimo. Seja bem-vinda, Leica Mendes. Já vai falando aí quem é que está fazendo a matrícula. Danila Mota. Seja bem-vinda, Graciele Sobral. As pessoas acabaram de fazer via Pix, viu, Matheus? E já podem... E aí, gente, eu vou até mostrar aqui quem acabou de fazer a matrícula agora. Posso compartilhar de novo a tela aqui, Matheus? Só para... Pode, pode sim. para o pessoal aqui, é que... Aqui... Aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar aqui, porque fica mais fácil. Está vendo aí, doutor Matheus? Tranquilo? Sim, sim, tranquilo. Vai entrar nessa página aqui. Seja bem-vindo. Está aqui, olha. Seja bem-vindo. E aqui já vai entrar aqui nessa página. Eu vou até entrar como aluno aqui para você ver aonde vai ter o link para você já entrar como esse pessoal que fizer agora. Está aqui o curso. Vai aparecer essa página. Você vai clicar aqui. E aqui, olha. Está vendo? Já entrou aqui. Tem aqui o bem-vindo. E prosseguindo aqui. Matheus falando aqui. Seja diferenciado e tal. Aqui no bem-vindo, você vai clicar no bem-vindo na segunda aula aqui, ó. Seja bem-vindo na segunda aula. Bônus Grupo Vitor WhatsApp. Você vai clicar aqui. Vai ter esse rapaz bem apresentado aqui, ó. E aqui, o link, Dr. Matheus. Só clicar nesse link aqui e a pessoa já vai entrar no grupo automaticamente no nosso grupo VIP que depois o Dr. Matheus vai mandar um aluno lá para o pessoal também. É isso, né? Deu para pegar aí, Matheus? Deu, deu. Perfeito, Dr. Isso aí é sensacional. Já entrou aí ao vivo, né? Já tem gente aqui, ó. Branca, vou comprar. Tem gente que falou aqui, ó. Olha só. Lindável. Eu quero participar, mas não tenho dinheiro hoje para pagar. Lindável, ó. O dia final é hoje. O dia final é hoje. Até o final do dia nós estaremos com as matrículas abertas ainda, né? Se você não conseguir hoje, a gente tenta dar um jeitinho. Mas olha só. É R$19,90. R$19,90, Lindável. Se você não estiver agora, pegue emprestado com alguém, pede para a pessoa fazer um Pix, depois você devolve. devolve. É R$19,90. Isso não paga nem o lanche do McDonald's. Está tudo caro hoje, né? Já não atenduou. É um valor literalmente... A pessoa pode pegar emprestado porque no treinamento ela vai devolver e ainda vai ter dinheiro. Vai sobrar. Exatamente. Ó, Luana, se vocês... Se caso vocês fizerem uma segunda turma, eu estou dentro. Luana, olha, nós pretendemos fazer uma segunda turma, né? Mas a gente não tem um prazo determinado. Por quê? Nós temos um grupo VIP. Já tem mais de 100 pessoas e hoje, até encerrar o dia, vai chegar facilmente em 200 matrículas, né? Que é o limite que nós tivemos aí. Que nós colocamos mais 100 pessoas porque é o que a gente conversamos e conseguimos suportar. Agora, se a segunda turma não tem prazo. Então, assim, se você quiser fazer, Luana, minha recomendação, tá? É R$19,90. Faça agora. Comece a fazer o treinamento porque esse segundo treinamento que nós iremos fazer essa segunda turma vai ser um valor um pouco mais alto. Nós vamos subir o valor porque, como é a primeira turma, é um lançamento. E, gente, por R$19,90, de verdade, pelo tanto de aulas que nós iremos trazer, módulos, só pra vocês terem uma ideia, o Dr. Roberto falou pra não falar o nome, né? Dos módulos, mas nós teremos, gente, sete, praticamente sete módulos. São aulas curtinhas de seis minutos, sete minutos, mas é um conteúdo tão rico que vocês vão aprender tanta coisa que R$19,90, de verdade, é um valor meramente simbólico pra vocês explodirem a mentalidade de vocês. E tem uma frase, não sei se é do Albert Yasser, que fala assim, uma mente expandida jamais volta pro seu tamanho original. Nunca mais. Depois que você adquirir esse conhecimento, sua mentalidade nunca mais vai ser a mesma, nunca mais vai voltar pro tamanho original. Então, gente, quem não fez ainda, as últimas vagas que deve fazer agora ainda. Vou mandar um alô aqui, mais uma. A nossa... Ó, a minha amiga Nail Dilene Reis. Nail Dilene Reis, seja bem-vinda, querida. Ó, ó que legal, ó que legal, Roberta, aqui, ó. Tatiana Miguel, boa tarde, comecei a assistir as aulas hoje. Hoje já foram liberadas, né? Pra quem já estava matriculado em dias anteriores, hoje já está liberada, já estão liberadas as aulas e a Tatiana já está assistindo. Pra quem estiver assistindo, quiser colocar aqui o que está gostando, como que está aí, vocês mandem aí, ó. Ó, a branca, a branca disse aqui, ó. Fiz o pagamento via fixe, deve ter chegado também pra você a matrícula aí. Ó, Maria da Conceição, doutor, a gente pode pagar por boleto? Pode. Pode pagar por boleto, sim, R$19,90. Deixa eu ver, acho que tem mais alguns comentários aqui, mas acredito que seja isso. É isso, tem bastante gente aqui. Pra quem estiver assistindo aí, tá ali, tá na descrição e também no primeiro. É isso aí, doutor. Mais algum comentário? Pessoal, lembrando, saindo daqui, eu vou mandar uma mensagem pra vocês lá no nosso grupo VIP, doutor Matheus também vai mandar uma mensagem lá no grupo VIP, porque lá é o nosso canal de bate-papo também, e vai dar tudo certo, e nós vamos te ajudar a sair dessa situação. Tô comprometido com isso, mas eu quero que você também esteja comprometido, não só comigo, mas comprometido com você mesmo, com a sua família, com os seus filhos, que você vai se sentir indignado diante da situação que você está hoje, revoltado de uma forma positiva em relação à situação que você está hoje, e muito focado, disciplinado a sair do lugar que você está pra ir pra um lugar de honra, onde as pessoas vão olhar pra você e vai falar, poxa, que mudança de vida, né? Que transformação. No treinamento, eu sinto algumas passagens até bíblicas, Matheus, eu sou cristão, você também, né? A gente tem a nossa vida cristã e uma coisa que a Bíblia também relata é que você foi chamado pra ter uma vida e uma vida em abundância. Ou seja, vai acontecer esse milagre, o milagre da multiplicação vai acontecer na sua vida e tem até um trecho desse milagre que eu trouxe lá no treinamento, não ao desperdício, nós vamos te ensinar até reaproveitar, ah, olha, dando mais um spoiler aqui, Matheus, vamos te ensinar a reaproveitar muita coisa que está na sua casa, tem dinheiro na sua casa e você nem sabe. Mas no treinamento você vai saber como que vai funcionar isso. Deixa eu responder mais algumas dúvidas aqui antes da gente encerrar. Lárcio Lima, quero saber como faço, deve ser aqui, pra adquirir. Lárcio, você vai clicar no link que está aqui na descrição, se você está assistindo o Dr. Roberto ou aqui no meu canal tem direito, o link está na descrição, você clica aí e preenche ali nome, CPF, é bem tranquilo e você vai selecionar a forma de pagamento, boleto, cartão ou via Pix. Vanessa Oliveira, boa tarde, a partir de que idade? Vanessa, não tem idade mínima, qualquer pessoa, de qualquer idade, qualquer sexo, gênero, qualquer pessoa pode fazer o treinamento e vocês vão ver que vamos quebrar, essa é uma das crenças limitantes, são 12 maneiras de fazer mil reais em 10 dias e aí, Vanessa, você já me pergunta, a partir de que idade? não existe idade, nunca é tarde, nunca é cedo para você poder fazer grana extra e mudar de vida, igual o Dr. Roberto falou aí para complementar, para encerrar a minha parte, quando nós falamos em vida e abundância, você não é questão de dinheiro, gente, especificamente, mas é questão de você ter uma vida abundante dentro da sua vida, como assim, Matheus? Simples de explicar, tem muita gente que está viva, mas ao mesmo tempo está morta, só está viva aqui, mas por dentro, os sonhos, enfim, a mentalidade, tudo já morreu, então o que Deus quer para nós é uma vida e uma vida em abundância, você ter uma vida extraordinária dentro dessa vida que você tem, muita gente fala assim, ah, mas eu tenho vergonha, eu tenho vergonha de fazer isso, de fazer aquilo, é algo muito forte, inclusive eu vou falar isso em treinamento, mas quando uma pessoa vira para mim e fala, eu tenho vergonha de falar em público, eu tenho vergonha de vender, eu tenho vergonha, eu acho que nós temos que mudar um pouco esse pensamento, você que está aí do outro lado, você tem que ter vergonha muitas vezes, você que é um pai de família, você que, enfim, tem a sua vida, você deveria ter vergonha de estar na situação em que você está hoje, essa é a vergonha que você deveria ter, você deveria pensar no inconformismo de você estar nessa situação, então você só vai mudar realmente quando você estiver numa situação de inconformidade, se você estiver numa situação de comodismo, se você estiver cômodo para você, quando está cômodo, quando não há confronto, as coisas não mudam e hoje é um dia de mudança para você. Mais duas pessoas aqui, Matheus, Daiane Aparecida, um abraço, Daiane, Maria Aparecida e Maria Aparecida, Daiane Aparecida e Maria Aparecida e já fez a inscrição. É isso aí, então o pessoal aqui, doutor Matheus, é o seguinte, o pessoal está fazendo as inscrições, só que assim, chegar em 200, de verdade, nós vamos encerrar, até porque a proposta, a proposta não é volume, a proposta é qualidade, a proposta é ajudar. E aproveitando também, tanto é que quando lá na plataforma pediu o nome, eu coloquei lá Instituto Roberto Conceição. Por quê? Porque é um objetivo de algo solidário, é um treinamento solidário, é um treinamento social, tanto é que é R$19,90, não é um treinamento para, como o doutor falou, para a gente, fazer você ficar rico, milionário, a gente também, esse não é o objetivo, o objetivo é te ajudar, porque eu fiquei pensando, Matheus, como que a pessoa, nós ouvimos muita coisa de você ficar milionário, ficar rico, ficar muito próspero, enfim, e como que você vai falar de ser milionário, de ser mega milionário, se você às vezes, a pessoa às vezes não tem condições de ter o básico, isso me incomoda, de ter o básico, de ter o básico, o básico, para ela poder pagar as contas em dia, se alimentar, e depois daí sim, começar a evoluir na vida, começar a crescer financeiramente, mas se ela não tiver aquele básico na casa dela, a harmonia no lar às vezes acaba não sendo a mesma, os filhos pedem algumas coisas, a pessoa não tem o que oferecer, é muita tristeza, então, o nosso objetivo aqui é te ensinar com o básico, para você levar o básico para a sua casa, e a partir daí você vai começar a evoluir, mas você precisa entender que você tem recurso nas mãos, tem recurso aí na sua casa, tem recurso intelectual, tem sabedoria divina que está sobre a sua vida, tem dons que Deus colocou para você, em cima disso, é que você vai trabalhar e vai buscar esses potes para você poder manter a sua família, esse é o objetivo, para você não ficar dependendo de amigos, de parentes, dinheiro emprestado, do governo, esse é o objetivo, então, assim, é um trabalho social, então, no máximo 200 pessoas que a gente vai conseguir atender com o grupo VIP, até com o nosso escritório aqui, a gente está deslocando uma pessoa do escritório para fazer esse suporte, a gente não pode ter um volume muito grande, pelo menos nesse primeiro momento, então, é o nosso instituto que está nascendo junto com esse treinamento, e com o objetivo realmente de ajudar milhares de pessoas, então, seja bem-vindo, Daiane Aparecida, seja bem-vinda, Maria Aparecida. E uma questão importante aí, que é claro que vai depender aí do pessoal, mas nós tivemos já mais do que, praticamente 300 matrículas já, só que muita gente não pagou, então, deve surgir a dúvida aí, ah, mas e eu que não consegui ter o seu pagamento, ou que eu tive um problema com boleto, deu erro para fazer o Pix, eu posso fazer, para quem já havia tentado e não conseguiu, o link está aqui, você pode fazer de novo, tá bom, nós iremos dar essa exceção para quem já fez, na época que a gente fez o pré-lançamento, e não conseguiu encerrar, você também vai poder adquirir e tentar fazer o pagamento novamente. Então, o link, é só você fazer de novo, o link está aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário, nós temos aí cerca de quase 200 pessoas que tiveram algum tipo de dificuldade para fazer, para finalizar a operação, né, então, você que estava talvez em dúvida também, agora tem certeza de tudo que é, entender um pouco melhor sobre qual que é a ideia, né, do nosso treinamento, você pode aproveitar a oportunidade, e aí, dessa vez, é a última mesmo, o link está na descrição, e também no primeiro comentário, que vocês vão ver, né, e daqui para frente, nós não vamos mais falar a respeito do curso, não vamos mais abrir o carrinho para vendas, porque a gente precisa trabalhar com as pessoas que já estão inseridas no treinamento, não poderemos abrir novas vagas, infelizmente, somente na segunda turma que não tem data para começar, beleza? Seu áudio saiu, seu áudio parou, filho. Mas e agora, melhorou? Melhorou. Ok, mas a minha parte é isso. Tá bom, pessoal, então vamos ficando por aqui, muito obrigado, saindo daqui, eu vou mandar uma mensagem lá no nosso grupo VIP, dando boas-vindas para aquelas pessoas que chegaram agora, mais uma aqui, ó, vamos ver quem que é, chegou aqui, a Erika, ou a Erika Duarte, seja bem-vinda, a Erika Duarte, para o nosso treinamento, 12 maneiras de fazer, mil reais em 10 dias. Doutor Matheus, valeu. Não há alguma dúvida aqui, é que eu disse que não, acho que tudo certo agora. pela participação aqui no nosso canal, só fiquei um pouquinho triste porque o YouTube não notificou os meus inscritos, mas eu vou ver se a gente consegue depois fazer uma retransmissão, uma reprise dessa live, mais à noite, e, de qualquer forma, muito obrigado aí. E aí